Ô Johnny, tomo cuidado, mano, tomo cuidado Peraí, para, 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 vamos ver o que a gente vai fazer Tá, pega, vai cair aí, mano Johnny, seguinte, mano, sabe o que a gente tem que fazer? Tentar achar esse capacete Porque se a gente não achar esse capacete, como é que a gente vai embora, irmão? Não, mano, a gente não pode andar na rua sem capacete, né? Não vai, então vai, vai, vai que ele deve estar aí dentro, mano Não faz muito tempo que acabou de acontecer? Eu pego aqui ou aqui? Não, vai para lá, lá no corredor do necrotério, onde que ele estava fumando o bagulho lá Reto? É Mano, vai olhando aí, velho, que eu só estou dirigindo na moto Vai, vai, vai Vai devagar que eu vou olhando Esse é o vacilão, não é que é o capacete Não, mas vai lá onde que ele estava fumando o bagulho que deve estar lá, irmão Vê se ele pegou o dinheiro no chão Se ele pegou o dinheiro, ele passou por aqui, mano Antes que ele deixou o dinheiro Antes que ele deixou Hã? Viu, mano? Aí o dinheiro não está mais no chão, mano Não tem nada de dinheiro aqui, mano Alguém pegou, mano Será que tem mais alguém aqui, mano? Certeza que tem, ele não falou que ia chamar mais gente Vai para aquele lado que ele estava atacando as pedras lá, mano Para aí, para aí que eu vou ver o negócio Fica aí, fica aí, deixa ligado Não estava aqui o dinheiro, mano? O dinheiro estava aqui, velho Levaram o bagulho, Johnny Mano, como é que nós vamos embora com essa moto sem capacete, irmão? Aqui onde que ele estava sentado, ó Ele estava aqui, ó, ele estava fumando um negócio aqui Ele ficou louco, mano Porque nós estávamos aqui gravando, né? Que da boa Vai, vai, vai Estou vendo o bagulho louco mesmo Essa moto tem rastreador, né? Nossa, tem nada, ele lá, mano Olha lá Olha ele lá com os capacete Ô, irmão E aí, irmão na cabeça? Vai, vai para cima dele Mão na cabeça aí, vagabundo Para aí, para aí Vai, ô, vagabundo Correu Ele deixou os capacetes lá Vamos lá pegar ele Vamos lá pegar o capacete Vai, 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 vai Vamos lá pegar o capacete Mano, segura aqui que eu vou pegar uma pedra Vou pegar uma pedra Vamos lá pegar o capacete, mano Vou pegar uma pedra Segura aqui, ó Estou segurando Mano, ele deixou os capacetes lá Será que ele achou que era a polícia, mano? Eu acho que ele achou Porque a moto está toda pretona ali, velho, ó Ele está muito louco, esse cara, mano Vai devagarzinho aí, ó Sem pisar nessas pedras aí, ó Não vai pisar, mano? Onde você está indo, mano? Será que ele está aí? Não vai ver aqui, não Então vamos então Vamos lá para cima Meu Deus do céu, velho Não é possível, mano Nada? Alguma coisa aí? Algum sinal dele? Fiz uns barulhos lá para cima, lá, ó Mano Vai logo Pega os capacetes ali Vamos embora, mano Senão não vai ter jeito de nós ir embora Será que tem mais alguém aqui, mano? Vai olhando nesses cortes aí, ó Nada Nada? Está limpo? Então vai, mano Pelo amor de Deus Pega esses capacetes Nada aqui? Nada aqui? Nada? Nada? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui, então Mano Aqui não tem nada também, não, mano Nossa, mano O que aconteceu, velho? Pô, seu safado Se bateu no meu amigo, velho Masa Mano, acorda O que aconteceu, mano? O que aconteceu? Fala comigo Responde Responde, velho Fala comigo Mano Acorda Acorda, velho Ô Acorda, mano Fabinho Fabinho Seu olho está tremendo, mano O que aconteceu com ele? Pelo amor de Deus, velho Estou sozinho aqui Não sei nem o que eu faço Olha o bocão aberto Masa Mano Seu olho está tremendo, velho Fala comigo Ô Pelo amor de Deus, velho Fala comigo Fabinho Ô Ô Você está bem, mano? Está suando frio, velho Fala comigo A última vez Ô Ô Irmão Deixa nós em paz Deixa nós em paz, mano Você bateu no meu amigo aqui Ele está desmaiado aqui, ó Deixa minha moto aí Deixa minha moto aí Ela tem rastreador Deixa minha moto aí Fabinho Acorda, mano Pelo amor de Deus Acorda, velho Ô, Fabinho Acorda Ô Acorda, velho Meu Deus do céu Eu não sei o que eu faço Fabinho Ô Acorda Acorda, velho Ô Fala comigo Mano Rapaziada Não sei o que eu faço agora, velho Fabinho Acorda, velho Ô Fala comigo, mano Seu zóio está tremendo Eu não sei o que eu faço aqui, não O cara vai vir Vai pegar nós de novo Acorda, velho Só te peço isso Acorda Acorda, mano Reage Acorda Fala comigo Ô Acorda Acorda, mano Seu zóio está virando, velho Seu zóio está virando, mano Seu zóio está virando E agora? Não sei o que eu faço, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mano Você está melhor, velho Meu Deus do céu, mano Você está em tremedeira, velho Ô Seu olho estava piscando lá Palpitando A língua para fora Você lembra o que aconteceu? Eu não vi direito, mano Eu não vi direito, mano Eu falei, mano Já liguei Já está vindo Está vindo tudo aqui, ó Você vai ter que ir no hospital, mano Nossa, você está pálido, velho Também, também Você está pálido, velho Meu Deus do céu, mano Eu não vi o que aconteceu O cara te deu uma paulada Mano, eu não sei Tipo assim, a hora que eu baixei Vou pegar o capacete lá, tá ligado? Aham Só senti uma pancada, mano Nossa, mano Não tive nem o que fazer, velho Eu estou tremendo, mano Eu estou vendo mesmo Você está branco, mano Você vai desmaiar Eu vi Quer tomar água? Vou tomar, mano Eu vi o cara vindo, tá ligado? Aham Mas o cara, quando eu vi Ele ergueu o negócio lá na mão E me deu Eu ponho até o braço, assim, mano Mas pegou aqui, ó Eu fui no quarto Eu fui no quarto No outro quarto lá Ver se o cara estava vindo, mano E na hora que eu vi Já tinha acontecido O cara bateu, eu não sei Nossa, mano Pega uma água ali, ó Toma uma água Toma uma água aí, mano Toma uma água aí, mano Ó Você é louco, velho Que beoca, né? Foi arrumar, mano Olha aí, vai derrubar o filtro Ele está tremendo Mais que vara verde Oi? Derramando tudo a água Senta aí, mano Você vai desmaiar Sua pressão deve ter abaixado Certeza Meu Deus do céu, velho Mano Senta aí, velho Melhor coisa que você faz Senta aí no chão Fica de boa Seus parentes já estão vindo Já Vai ter que dar um jeito nisso, mano Cada hora é um BO diferente, mano Mas foi lá só para tirar foto Então Aquele cara lá Aquele nóia E agora, mano? Quer tomar um remédio já? Não tem Não tem remédio aí na sua casa? Você vai fazer um negócio de árvore dela lá Que ela falou que é bom, mano Então, mas ela vai demorar um pouquinho ainda Já toma um remédio Já melhora na hora, mano Vou tomar Toma um Um controlador lá, mano Você está com Você está atacado aí, ó De verdade O nervo está atacado Também? Depois daquilo lá, mano Sua língua estava saindo para fora Você tinha que ver Tá bom, tá bom Tchau 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 Tchau